Samba 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 O escalante do sanatório geral Vai passar Vai passar Esta vida do samba à toa Dada para mim e fim da velha cidade E esta noite vá se arrepiar Lembrar que aqui passaram os amas devoltados Que aqui sangraram pelos nossos pés E aqui são para os nossos ancestrais Tempo, página infeliz da nossa história Passagem desportada na memória Nas nossas novas gerações Por quê? A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber a subtaída Em tenebrosas transações Seus filhos Eram cegos pelo continente Levavam pedras feitas penitentes Eram estranhas perdedradas E um dia final Tinha o direito a uma alegria fugaz Um doce grande epidemia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Vai passar, vamos pra lá pros barons, famílios E o bloco dos Napoleões, gentios Mas que ninguém meu corpo levar Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade a cantar A evolução da liberdade Da pele o dia a caminhar Ai que vida pulirê Ai que vida pulirê O estandarte do sanatório geral vai passar Vai passar Vai passar O que é isso?